Boa noite a todos. O show que a gente acabou de assistir do Grupo Mauaca chama Cantos do Mundo. Ah, obrigada por lembrar. Bom, o Mauaca é um grupo que pesquisa e recria várias músicas ao redor do mundo, como vocês puderam perceber. E a gente tem a felicidade de que o show de hoje, chamado Cantos do Mundo, foi todo pensado para essa noite. Todas as músicas são em licença livre. O que quer dizer que todas as fotos e vídeos vão ser subidos para o Comuns. Então, o mundo todo vai poder assistir ao show que a gente assistiu. E aí fica essa questão, não é? Vocês gostaram do evento? Bom, foi um evento de só dois dias. Foi um evento maravilhoso em que a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas que a gente só conhecia online, alguns que a gente só conhecia aquelas letrinhas que apareciam lá na Wiki, se transformaram em pessoas reais que a gente teve felicidade de abraçar nesse evento. Então, foi maravilhoso. E, para começar essa cerimônia de encerramento, eu quero chamar o nosso presidente, o Valério Melo, que tem um recado para todo mundo. Cadê Valério? Boa noite, gente. Eu tenho um discurso pronto e... É difícil, como ela disse, conhecer. É difícil. Não sei quantos de vocês se emocionaram, como eu, de encontrar as letrinhas, como ela disse. Foi uma experiência indescritível conhecer. Eu vou falar do Jô Lourib. É o nosso... Pode ser o nosso representante. Falando do Jô, a gente pode falar de todos os wikipedistas. Ele é um excelente representante de todos nós. Nós nos orgulhamos. Falar do Jô é falar de um wikipedista, como a gente se orgulha tanto de dizer, com toda a nossa paixão, com todo o nosso wikivício, como o próprio Jô disse. É muito difícil, mas vamos lá. Uma boa noite a todos, todos. Para quem não me conhece, eu sou o Valério do Wik Movimento Brasil. Existem poucos momentos como este. Peço a todos e todas que reflitam. Este é um movimento de esperança. Nós somos esperançosos. Se não fôssemos, a gente não seria wikipedista. Esperançosos na construção colaborativa do conhecimento que transcende fronteiras e culturas. Nosso movimento é esperança. Um pouquinho emocionado, eu confesso, nesta apresentação do Mauaca, esse poder transcendental da música. Estou emocionado com tudo o que a gente realizou durante este evento, durante estes curtos dois dias. E foram dois dias intensos, de karaokê até as quatro da manhã, para quem perdeu. Muita cerveja. Foi muito legal nesses dois dias. Foi muito gratificante. E, quando a gente imaginava a Wikicom Brasil, quando o Chico falou a primeira vez, precisamos fazer um evento da comunidade brasileira, reunir a comunidade brasileira. Chico está doido, não é? Como é que nós vamos juntar as pessoas todas? E nós estamos aqui hoje. Hoje, nossa proposta é que o Wikicom Brasil será memorável para todos os participantes. O Wikicom Brasil será empoderador para todas as pessoas wikimedistas. O Wikicom Brasil será fundamentado em uma metodologia participativa, ou seja, não apenas um resultado bom, mas um processo conforme o etos wikipedista. A Wikicom Brasil será um marco na estratégia da nossa comunidade. A Wikicom será um espaço para a realização de novas parcerias. A Wikicom colocará em evidência um tópico de impacto para a sociedade brasileira mais justa, mais democrática, mais diversa e mais igualitária. Será que realizamos nossas expectativas? Para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco sensível. Por um lado, eu estou emocionado, mas estou muito feliz. E aqui, me contendo um pouco. Mas, por outro lado, eu sinto que os nossos ambientes, os nossos espaços, cada um de nós tirasse a sua síntese. O que a gente aprendeu nesses dois dias? Quantos abraços nós trocamos? Quantos amigos nós reforçamos? Nossos amigos, nossos laços? O que a gente pode tirar de síntese de tudo isso que nós vemos juntos? Vamos refletir. Quantos, argentino, quantas pessoas você conheceu neste fim de semana com as quais gostaria de construir algo? Quantas ideias incríveis você teve neste fim de semana? O que te faz sorrir sobre o que aconteceu conosco neste fim de semana? O que você aprendeu? O que você ensinou? Antes mesmo de respondermos, vejam que essas perguntas têm todas um objeto comum, o nosso etos biquipedista. No artigo recente, o sociólogo português Pedro Rodrigues Costa disse, e eu cito, não assente em regras de mercado onde as pressões do lucro e do marketing empresarial e individual estão ausentes, a Wikipédia surge como um modelo antineoliberal e antilucro individualista ou corporativo, o que em grande medida constitui a chave do sucesso no combate à fake news e a dinâmicas de desinformação imbuídas de um espírito de capitalismo informacional. A Wikipédia apresenta, direta e indiretamente, linhas de fuga que contrariam os atuais poderes instalados pela hegemonia do conhecimento, apresentando ao mesmo tempo um modelo decalcado do científico e com sucesso no combate às interferências da desinformação. A Wikipédia tem um pouco do etos da ciência. Será que reforçamos o nosso etos nessa Wikicom Brasil de tema Wikimedia contra a desinformação? Foram contundentes as falas da Bia Barbosa, da Caroline Bauer e do Bernardo Esteves, mas, de certo modo, fazem bem, se não ao nosso etos, certamente é o nosso ego. Combater a desinformação política, histórica, científica, é talvez o que nós façamos de melhor. Coloca-nos numa situação diferente a fala da Silvana Bahia, pois toca um dos nossos pontos mais frágeis, no limite do conhecimento livre. Se o silenciamento estrutural é desinformação, o que temos a oferecer contra a colonialidade do conhecimento? Quem está ausente nessa sala? Que conhecimento não está nos nossos projetos? Meu amigo Chico Venâncio disse na abertura desse evento algo que chamou muito a minha atenção. Aliás, encerrou a fala dizendo isso. a diversidade das nossas comunidades é uma vantagem poderosa para alcançar os nossos objetivos. Nesta Wikicom somos nós, mas também o que queremos ser. Talvez seja isso a nossa estratégia. Uma outra nota, é preciso reconhecer que a Wikicom é também resultado dessa inesperada organização chamada Wikimovimento Brasil, o afiliado brasileiro da Wikimedia. Por que digo isso? Por um lado, porque tenho orgulho de participar desse grupo obstinado e em submisso. Por outro lado, porque recomendo que participem mais das atividades da organização um vetor de trocas da comunidade Wik. É por causa do WMB que temos hoje permeando e apoiando nossa comunidade pessoas queridas da Fundação Wikimedia. Somos o mesmo movimento, somos uma mesma força. Destaco a presença da Mariana, uma liderança honesta e generosa com quem compartilhamos tão abertamente, genuinamente e o mesmo brilho nos olhos. Temos a iniciativa Calibra para fomentar novas lideranças, temos o Wikilova Monuments, temos o pessoal da Teoria da História, que em agosto promove uma campanha para melhorar conteúdos sobre os povos originários da Wikipédia. Temos várias outras discussões estratégicas para fazer. Aguardamos os resultados da pesquisa sobre equidade que a Stephanie Lima prepara. Ah, e a Érica? A Érica, incansável Érica. Me lembrou que preciso dizer que teremos em breve um questionário de avaliação da Wikicom para preencher. Enfim, temos a soma do conhecimento a construir. Vem mais por aí. Aproveito para agradecer demais, muito, todos os adjetivos possíveis ao Goethe, nosso parceiro e irmão. e também aos nossos patrocinadores que permitiram que a gente tivesse essa discussão no Etos, dentro do Etos Wikipedista, a Fundação Inquimídia e o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Amo vocês. Obrigado por todos estarem aqui. Nós espero que vocês estejam tão felizes quanto nós do Wikimovimento Brasil. Queremos agradecer muito especialmente a professora Carolina, a professora Flávia, pelos esclarecimentos que trouxeram para nós. Eu quero reforçar esse ponto do negacionismo como a professora Carolina trouxe. O negacionismo é a banalidade do mal, como dizia Ana Arendt. Negar a realidade, negar os direitos humanos dos nossos irmãos originários desse país, negar os direitos dos nossos irmãos que trabalharam debaixo da chibata e que hoje a gente ainda discrimina. É um desafio muito grande e as palavras da professora Flávia, da professora Carolina, desculpe, foram muito importantes. Eu espero que a gente não se esqueça dessa mensagem que ela trouxe, daquela síntese completa do que é o negacionismo e a banalidade do mal. Lembrem-se da banalidade do mal. Negar a realidade, negar não temos índios, falsos índios, racistas são eles? Como assim? Isso é, como a Ana Arendt te disse, a banalidade do mal. Amo vocês, obrigado a todos. e nós precisamos de uma salva de palmas muito especial ao nosso líder, o João Pechansky, que é o nosso, nossa bússola, nosso, nossa âncora, nossa orientação principal, o nosso cobrador, especialista, todos. Você terminou? Preparou? Mas, é graças a isso que estamos aqui. Valério! Bom, pessoal, vamos aos números. Então, nós tivemos... Opa, tira a máscara. Então, nós tivemos 12 capacitações, oito discussões estratégicas, seis encontros temáticos e quatro painéis temáticos. Foram quatro palestras com especialistas convidados, sete sessões da comunidade e duas sessões culturais maravilhosas. O número total de apresentadores são 52 pessoas. Eu acho que dá para a gente dizer que praticamente todo mundo que está aqui apresentou. E foram 50 horas de trabalho duro, mas que, ao mesmo tempo, foi muito gratificante e que a gente gostaria que tivesse um colardinho de vira-tempo para a gente ficar revivendo todas essas 50 horas por vezes e vezes. A distribuição por gênero, como a Erika já mostrou no início, temos 60% de mulheres e 38% de homens. E, como ainda não inventaram botes que organizam eventos, e eu gostaria de colocar na lista de tarefas do Eder, por favor. A gente tem muita gente para agradecer. O pessoal da coordenação, da organização. A gente tem muita gente para agradecer! Aplausos. 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 A Erika falou que ia ter surpresa. Mas, antes da surpresa, quero ressaltar que nunca é demais agradecermos ao Instituto Goethe por toda a parceria que sempre tivemos e vai continuar tendo. E todos os nossos financiadores. Rosana Lancelotti, maravilhosa. E ao Grupo Mauaca, que fez uma apresentação que nos encheu de alegria. Então, eu quero que a nossa surpresa venha ao palco. Quero chamar a Diana Souza. A Diana já é nossa parceira de GLAM pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia. E, agora, ela está aqui como representante da rede de historiadoras negras e historiadores negros que têm o objetivo de criar um repositório digital da produção acadêmica deles e de acesso livre, gratuito. criar verbetes na Wikipédia sobre as personalidades negras e adicionar muitos Wikicoaches de estudiosos e estudiosos negros. Eu acho que, nesse ponto, as pessoas já devem estar imaginando para que lado a gente vai nessa surpresa. Eu quero chamar a Érica e, agora, a gente pode bater mais palmas para a Érica. Fabiana, que vai registrar esse momento para assinar essa parceria, que vai ser uma das primeiras do WMV com enfoque decolonial. Eu quero chamar Valério de volta ao palco e Valério e Diana vão assinar a nossa 40ª parceria GLAM. Aplausos 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 A Jornada Beatriz Nascimento homenageia a historiadora nordestina Maria Beatriz Nascimento, historiadora negra. E o título da nossa jornada esse ano é Rede de Historiadores Negros, sete anos de histórias feitas por mãos negras, como sonhou a Beatriz, que combatia o epistemicídio e desejava que o nosso referencial teórico e metodológico histórico fosse construído a partir das nossas experiências narrativas e que pudesse ser feita a partir da perspectiva dos sujeitos, onde pessoas negras e os povos originários não fossem só objetos de pesquisa de uma prática e cultura colonialista. Então, como dizia Angela Davis, dizia não, porque diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, nós queremos fazer da Wikipédia um ambiente que não se comprometa apenas em não reproduzir o racismo, mas em combater o racismo estrutural a partir da visibilização de conhecimento confiável produzido por seus sujeitos, dos nossos lugares de fala, das nossas escrevivências, das nossas oralitudes, como diz Conceição Evaristo, e é uma emoção muito grande. A rede já tem ações educativas, como a coluna Nossas Histórias, sigam o nosso Instagram, Historiadores Negros, certo? Somos mais de 256 historiadores espalhados pelo Brasil e agora em expansão, estamos aceitando novos membros. A nossa rede tem a coluna Nossas Histórias, que publica semanalmente textos que podem ser utilizados na prática educativa e também vídeos que são publicados no canal Kutini TV e os textos no portal Geledés. E agora traremos para a Wiki a contribuição de diversos intelectuais do Brasil inteiro para esse espaço, que vai ser um espaço de referência e construção de acesso de novos referenciais epistemológicos negros, negras e negras. É isso, pessoal, estou muito feliz e, acreditem, a rede toda está ansiosa para começar a editar. Vamos enegrecer a Wiki! Diana Souza! Haja coração, como é que fala depois disso? Bom, essa assinatura presencial, ela representa não só o nosso desejo de muitas outras parcerias em prol da diversidade dentro da Wiki, mas ela também representa a esperança de que, a partir de agora, possamos voltar a ter muitas oportunidades de nos encontrarmos presencialmente para confraternizar, assinar novas parcerias e pensar em projetos conjuntos dentro da comunidade Wiki. Obrigada, Valério, obrigada, Diana, e especialmente obrigada à rede de historiadoras negras e historiadores negros pela oportunidade de realizarmos juntos um projeto tão lindo e tão necessário. Então, vamos aos lembretes e avisos. Não esqueçam de subir fotos e vídeos no Commons. Érica prometeu que esse vai ser o último e-mail que ela vai mandar com o questionário de feedback, mas eu acho que não, não contem muito com isso. E todo mundo recebeu no seu kit um questionário Calibra, que é para entregar para a nossa primeira-dama, Adriane, e aí, lá no Foyer, lá onde teve o registro, está. Então, tem uma caixinha lá com o loginho do Calibra, coloquem lá. E, como tudo acaba em pizza, estão todos convidados a irmos para a Pizzaria Paulinos como último momento de confraternização do nosso evento. está incluso no pacote do evento, então, a gente tem que aproveitar que o WMB está pagando. E agora, realmente, infelizmente, é o fim da primeira conferência da e para a comunidade Wikimédia brasileira, mas não se preocupem, porque a gente quer fazer de novo, apesar de todo o trabalho, compensa muito ver vocês, reunir a comunidade. E, para que isso continue, respondam questionário, por favor. Só para lembrar mais um pouquinho. Então, é isso. Não sei. Vamos lá. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti